Que tarde eu tô de voltar Pra você, meu bem, o que não me viu chorar Antes de tudo se acabar Que vontade eu tô de chorar Quando a noite vem e a chuva cai Então fecha os olhos, a divina é Tantos peços me rasconde Tantos sonhos inventados em cartas longas Esquecidos lá das mentiras Da minha sombra, tantos peços Me rasconde Tantos sonhos inventados em cartas longas Esquecidos lá das cadeiras Tantos sonhos inventados em cartas longas Tantos sonhos inventados em cartas longas Epoca-lito Tantos sonhos inventados em cartas longas Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal